Hoje é dia de baile, o pai tá pequeno embrassado Com a cara fechada, e o pano assim já tá de lado Dois cortes na sobrancelha, picote já tá afinado Pelo bote tá sovinha, papo e é o mais conversado Bandido, marredo e bem posturado E fumando do colobinha do jeito que a parte gosta Pede tapão na punta, ela empina e rebola E o pá, balançando a clock, o pá, balançando a clock Esse é o bote das faixas, arroz corta o bote Dos faixas pretas, desce com delicadeza Bebe, sobe com delicadeza, desce essa rabeta Joga essa rabeta, joga, joga essa rabeta Eu te fudei da noite inteira, a favela tá teia Pique sua mãe, dona Maria, deixa Deixa, 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 tu joga pro socha preta Deixa, 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 tu joga essa rabeta Deixa, 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 tu senta pro socha preta Bebendo bucanas, bucanas de luxe Acerte mais um balão, ela apagou Peda azul eu viajei, viajei no seu botão Tom sobe e desce, desce, esticando o seu vilão Tom sobe e desce, desce, esticando o seu vilão Tom sobe e desce, desce, esticando o seu vilão Olha a carrinha da neném, que carrinha de princesa Deixa, 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 que dona Maria deixa Deixa, 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 tu joga essa rabeta Deixa, 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 tu joga pro socha preta Deixa, 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 eu te sarranda a noite inteira Deixa, 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 eu te fudei da noite inteira Um, beriak Um, beriak E aí